Olá, estamos começando agora mais um Memória da Medicina. Dr. Antônio Aguiar, pneumologista, 56 anos de serviço prestado à medicina, que gentilmente nos recebeu aqui para essa entrevista. Obrigado por ter nos recebido. Dr. Antônio, o senhor já está 56 anos de profissão e, principalmente, a sua carreira foi marcada pela docência. O senhor foi, durante muitos anos, professor. Explica para a gente como é que foi essa sua trajetória na academia. Eu terminei em 1955. Em 1956, em 1900... Quando eu terminei, em 1955, eu era acadêmico interno do Hospital Oswaldo Cruz. Passei dois anos como acadêmico interno. Era mais ou menos o residente de hoje. Depois dos dois anos, o meu contrato como acadêmico interno terminou. Foi quando o professor Joaquim Cavalcante, aproveitando uma vaga de médico interno deixada pelo Dr. Maura Ruda, me nomeou para o seu lugar. E eu passei, então, a exercer a função de médico interno. Nesta condição, eu passei dois anos residindo no Hospital Oswaldo Cruz. Portanto, residir dois anos como estudante e residir mais dois ou três anos como médico, médico interno. Durante esse período, nós trabalhávamos no Hospital Oswaldo Cruz, dando uma assistência global a todo o hospital. Não era só em doenças pulmonares. Porque o Oswaldo Cruz tinha também um serviço de infectologia. Nesse serviço de infectologia, era onde o movimento era maior, a rotatividade bem maior do que no setor de tuberculose. Onde exigia um internamento mais prolongado. Já como residente, eu fui contratado como assistente da Faculdade de Ciências Médicas. E aí, passei o resto da minha vida, praticamente, como assistente. O Dr. Joaquim Cavalcante, que foi quem me nomeou como médico interno, faleceu logo após a minha assinatura, a minha formatura. E o professor Rinaldo, antes mesmo de sua morte, já havia me convidado para colaborar com ele na disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, da qual disciplina ele era o chefe. E com ele trabalhei um longo espaço de tempo, até a sua morte. Com o falecimento do Dr. Rinaldo, eu assumi o seu lugar e passei a dirigir a disciplina de doenças infecciosas até o ano em que me dimiti para cuidar de interesses particulares. Ou mais especificamente, para montar o meu consultório, na esperança de ter um rendimento melhor, pois naquele tempo a faculdade não tinha condições de pagar um ordenado razoável que permitisse que eu ficasse ali. Como eu necessitava, me dimiti e passei a cuidar dos meus interesses particulares, tentando formar uma clínica, o que consegui e hoje continuo da mesma maneira, trabalhando e desenvolvendo a minha atividade nesta especialidade. Mas mesmo o senhor se dedicando à clínica, às suas atividades particulares, o senhor passou quanto tempo na academia, dedicado à docência? 33 anos. 33 anos. E aí, por que o senhor, 33 anos, mais dois anos poderia se aposentar? Por que então o senhor decidiu se demitir? Me decidi, me dimiti porque eu precisava, eu já tinha pressa de constituir a minha clínica. Já era uma ideia que estava amadurecida e eu ainda iria perder dois anos lá numa aposentadoria que praticamente nada representava naquela época. Portanto, não tinha opção. E eu achei preferível me afastar a ficar se vindo mal. Doutor Antônio, o senhor começou sua atividade profissional num país muito diferente do que é hoje. O senhor trabalha com pneumologia e começou a trabalhar com doenças infectocontagiosas. E hoje, como é que o senhor vê a diferença em termos de incidência na casa das doenças relacionadas às vias aéreas, a pneumonia, a tuberculose, há uma grande diferença de quando o senhor começou para hoje em termos de incidência, em termos de informação do paciente, em termos de medicina de drogas para tratamento. Como é que o senhor vê? Veja, sem dúvida nenhuma que houve progressos. Naquele tempo as drogas eram poucas. E essas poucas drogas, a princípio foram usadas como monoterapia, porque só existia a estepicomicina. E a emergência de pacientes resistentes à tuberculose, portanto, pacientes que não se curavam, era muito grande. Até que apareceu uma segunda droga, que foi a isoniazida, chamada hidrazida. Com esta droga, a situação melhorou. Mas, mesmo assim, ainda havia emergência de germes resistentes. Posteriormente, apareceram outras drogas, como o ácido paramilossalicílico, que, juntamente com as outras duas, formavam um esquema tríplice que foi efetivo. Este esquema tríplice, quando bem seguido, curava os doentes com um curso de tratamento de mais ou menos 6 a 9 meses. Outras novas drogas apareceram, bem mais interessantes do que o ácido paramilossalicílico. Por exemplo, a rifampicina foi uma delas. A etionamida foi outra. Mas, o aparecimento dessas drogas, é evidente que ela vem de uma evolução continuada. Mas, o comportamento do paciente mudou em termos de tratamento? A questão de que uma doença como tuberculose, o tratamento tem que ser levado até o final para se ter a cura definitiva. No meio tempo, o paciente, de repente, se auto-libera, vamos dizer assim. Exatamente isso. Nós temos que ter presente que a educação do nosso povo é precária. Quando eu digo nosso povo, é a classe mais inferiormente situada quanto a possibilidade de situação econômica. E, então, desta maneira, eles são instruídos e bem instruídos no sentido de que deveriam terminar o tratamento, já que o tratamento cura praticamente 100% dos casos. Mas, decorrente desse estado de ignorância, sem dúvida, ignorância, o doente, quando se sente assintomático, ele abandona. E, depois de algum tempo variável, entre 4, 5, 6 meses, ele retorna com os mesmos sintomas e, nesta altura, já não porta mais germes sensíveis às drogas. Ele já se apresenta como um doente resistente. E, portanto, durante um certo tempo, enquanto não se dispunha de outras drogas mais efetivas, ele ficou com esse estado de uma doença que evoluía para a morte. Apesar do progresso econômico que, negativamente, o país passou durante esse longo período, o comportamento do paciente não mudou muito. Não mudou, ainda hoje é o mesmo. Ainda hoje, o grande problema que nós temos com a tuberculose é o mesmo problema que verificamos com a ranceníase, com a lepra. Hoje, a ranceníase se cura da mesma maneira com a tuberculose e com as mesmas drogas usadas para a tuberculose. E é um sucesso o tratamento. Mas os serviços de ranceníase padecem do mesmo problema da fuga dos doentes quando estão assintomáticos. Da modo que os serviços de ranceníase têm o mesmo problema que nós, que cuidamos de tuberculose, temos pela mesma razão. Pela fuga, pela fuga do tratamento. Os doentes se julgando bem assintomáticos, eles deixam para depois retornar com o grande problema da resistência. Este é um problema que nós temos aí, sobretudo com essas duas doenças. Doutor Antônio, no início da sua jornada, na década de 50, quais eram os grandes desafios em termos de enfrentamento a doenças contagiosas? Quais eram as grandes doenças que se tinham uma grande incidência, que chegavam lá no hospital? Até porque o hospital universitário atendia pessoas que não tinham condição de um tratamento de saúde melhor. É verdade. Quais eram as grandes incidências e quais eram os encaminhamentos dados? Veja, deixamos a tuberculose de lado porque o hospital recebia estes doentes. Mas o serviço de doenças infecciosas era exatamente um serviço de grande rotatividade, porque as doenças infecciosas agudas se resolvem dentro de pouco tempo. Ou elas curam ou os indivíduos morrem. Não tem esse meio termo de cronicidade. Naturalmente que a patologia daquele tempo, eu posso lhe dizer que houve sucessos extraordinários, por exemplo, no tratamento do tétano. O tétano no hospital Oswaldo Cruz era de uma incidência tremenda. E eu tenho a impressão de que sou um dos médicos que tem maior atestado de óbito assinado por tétano em Pernambuco. Porque a taxa de mortalidade do tétano naquele tempo era muito grande. E por quê? Embora existisse, já existisse a vacina antitetânica, ela não tinha penetração que hoje tem. Havia uma falta, eu creio, de uma maior divulgação para... Não existia campanha de vacinação como tem hoje. Como tem hoje. As campanhas eram muito... deixavam muito a desejar. E a rigor não eram campanhas, eram pequenos ensaios. De tal modo que o tétano foi realmente uma doença que causou mortalidade muito grande aqui naquele tempo. E de modo especial, o tétano neonatório, aquele tétano que aparecia em criancinhas que se contaminavam logo depois do nascimento, esse era um caso de 100% quase de fatalidade. Hoje, o tétano rariou tremendamente com a vacinação, então já está se tornando de incidência muito baixa. O outro era, da mesma maneira, a difteria. A difteria, pela mesma razão, tinha uma taxa grande internamento. E a difteria também causava óbito. Muitas vezes os doentes chegavam em estado já um pouco avançado, muito intoxicados. E o sucesso não era grande coisa. Foi outra doença que praticamente hoje está... Além do tétano, nós temos a raiva. A raiva também, naquele tempo, era de incidência grande, porque não havia as campanhas que hoje existem, tanto nos humanos, quando são atacados por animais, como nos animais. Hoje, a vacinação feita em animais é uma vacinação muito interessante e que tem diminuído tremendamente a incidência de raiva. Mas a raiva era uma doença frequentíssima. Raro era o mês que nós não tínhamos casos de raiva de internamento, internados. E os médicos naquela época, sobretudo médicos formados em 56, 57, até 60, 62, 63, foram médicos que conheceram. Tiveram muita oportunidade de tratar de tétano, de tratar de difteria, de tratar de varicela, de tratar de sarampo, de tratar de coquilute, de tratar de... até a lastrinha, que é uma forma mais ou menos atenuada da varíola, era grande ainda a incidência. Sem dúvida nenhuma que a diferença hoje é imensa, graças ao processo de vacinação. Também era apreciável a incidência de paralisia infantil. Esse era um outro problema gravíssimo de paralisia infantil. E a paralisia infantil hoje praticamente está reduzida a zero. De tal modo que a patologia, a patologia infecciosa era de uma riqueza extraordinária. A faculdade de ciências médicas mantinha convênios com universidades do exterior da Europa, mantinha com a França, com a Inglaterra, com a Suíça. E aqui, vários professores destas universidades estiveram aqui e visitavam o nosso serviço de doenças infecciosas e ficavam abismados com o que viam. Doenças que existiam de lá pela África, pelo Oriente Médio, daquelas partes mais atrasadas. Aqui elas viram vários casos, por exemplo, enfermaria de tetânicos. Esse caso do tétano, tinha um perfil do paciente, digamos, a contaminação, a infecção se dava de uma determinada forma, que era mais ou menos padrão? Existia um perfil já daquele paciente? Sem dúvida. O doente portador de tetânicos, ele geralmente vinha de um acidente, de um corte, de uma ferida penetrante, por pregos, ou então, no serviço comum, ele se contaminava. Mas ela tinha um perfil de idade também? Eram trabalhadores? Não, eram trabalhadores, sobretudo trabalhadores. Havia também, em escala menor, em adolescente, jogavam futebol, que se feriam, e cujas feridas não eram suficientemente tratadas e que eles se contaminavam. Mas aí o percentual era menor. A baixa entre adultos era realmente grande e tremendamente séria também, porque havia perda de mão de obra, havia perda de trabalho com que o indivíduo mantinha a sua família e etc. O senhor trabalhava, começou com doenças infectocontagiosas e tuberculose, mas depois o senhor se encaminhou para a pneumologia. Porque lá havia a tuberculose, por exemplo, tratada, naquele tempo chamava de zoologista, mas, posteriormente, várias doenças que eram internadas com tuberculose, logo passou-se a ver que elas não eram tuberculose. E esses casos, então, eram tirados das enfermarias dos tuberculosos e passados para uma outra enfermaria. Esta outra enfermaria foi uma enfermaria fundada pelo professor Joaquim Cavalcante, que era das doenças não tuberculosas. Então, aqueles casos que vinham, que eram doenças não tuberculose, iam para lá. Essas doenças eram pneumonia, câncer e outras infecções pulmonares, pneumonia adquiridas na comunidade, e outras infecções desse tipo, que eram tratadas lá. E aí foi daí que nasceu o seu interesse pela pneumologia? Ela nasceu por isso, porque eu vivia ali dentro, não tinha outra coisa. E a opção era aquela mesma, era conhecer a doença, estudar a doença, e agora não era mais a doença, eram as doenças, as doenças, a patologia não tuberculose. Aí vinha uma série de coisas, bronquiectasias, as complicações pulmonares de tuberculose, outra coisa desse tipo. Bom, à medida que o tempo foi passando, como o senhor mesmo falou, algumas doenças passaram a ser praticamente residuais, ou mínimas. Não tem dúvida nenhuma. Hoje o teto não tem uma incidência muito pequena, a raiva praticamente reduziu-se muito, quase não existe caso de raiva. A leptospirose foi outra doença aqui, que foi tremendamente séria, sobretudo ela surgiu na época das enchentes. Nós tivemos uma incidência de leptospirose aqui, bastante vultuosa, com baixas de talvez 15% de fatalidade, ou em torno disto. A leptospirose aqui deixou muitas baixas, houve uma mortalidade grande. Posteriormente nós tivemos dengue, que ainda hoje está aí, dengue está aí, viu? Tivemos uma certa época de cólera, foi uma época que infelizmente não foi demasiadamente longa, mas tivemos algum surto de cólera por aqui. Mas aí nessa sua trajetória, o senhor viu que algumas doenças passaram a ser residuais, praticamente o foco vai mudando. Hoje o senhor ainda está na ativa, continua trabalhando, nesses últimos anos, vamos botar 15, de 10 anos para cá, o que é que lhe dá mais trabalho em termos de tratamento aqui? Quais são as incidências que o senhor mais trata dos seus pacientes? Olha, com a minha aposentadoria do serviço público, eu passei a exercer atividade apenas no consultório. Aqui a coisa é muito variada e a patologia daqui é uma patologia que praticamente tuberculose não existe. Sobretudo porque a tuberculose hoje é tratada nos serviços do Estado. Quando você quer prescrever uma droga para um doente seu, você não encontra nas farmácias. Então tem que mandar para o serviço público, onde ele é muito bem tratado. O serviço público, essa parte que cuida da tuberculose, é um serviço muito organizado e que tem prestado ajuda extraordinária no tratamento dessa doença. Repito, o grande problema é o dos pacientes que não são disciplinados, que não são convenientemente educados, para concluir. Numa escala da sociedade mais evoluída um pouquinho, sobretudo nas pessoas que têm um emprego, essas pessoas já são mais cuidadosas. Eles precisam de sua saúde perfeita e neste caso eles observam o tratamento e o sucesso é positivamente extraordinário. Isso aí, saindo tuberculose, saindo tétano, que é como a gente falou, o perfil do paciente que o senhor atende hoje, ele tem que tipo de problema recorrente, que tipo de problema o senhor tem que hoje se depara, a vida moderna, ela traz outro tipo de enfermidade. Qual são essas enfermidades que o senhor hoje vem tratando dos seus pacientes, ou vem tratando nos últimos 10, 15 anos, que o senhor vê que tem uma frequência grande? Veja, desde que eu me fixei no consultório, as doenças de que eu trato são geralmente doenças, vamos chamar assim, e mais ou menos agudas, que se trata com pouco tempo, como as pneumonias. Atualmente, o que nós estamos cuidando aqui, que não foi nem por mim, foram mesmo pela procura, pela demanda, são doentes portadores de alergopatias. Mas, além da asma, nós cuidamos, dilatamos a nossa atenção para outras doenças alérgicas. De tal modo que, além da asma, nós cuidamos também de outras doenças alérgicas, como as urticárias, como as dermatites, estas naturalmente em escala menor, porque muitas partes ficam com os dermatologistas, e aí que vem um ou outro, que procuram assim, de modo muito aleatório. Mesmo assim, nós temos esta gama de pacientes de alergopatas, excluindo a asma. A asma hoje é um problema incurável, porque elas não se curam. Mas a asma bem tratada, a asma bem orientada, o indivíduo vive como qualquer outra pessoa. Mas, apesar disto, o comportamento dos pacientes não difere muito daqueles que têm outra patologia, como a tuberculose. O doente com asma, saído da crise, ele não dá muita importância ao tratamento profilático, aqueles cuidados que nós fazemos. Eu aqui faço uma parte de profilaxia muito, muito, muito cuidadosa. Esta é uma das partes de que eu me ocupo profundamente, inclusive fazendo a educação sanitária, explicando os doentes, trazendo meios para que eles entendam, de modo grosseiro, embora, o que é a gasma, o que desenvolve as crises, o que o tratamento pode dar. Mas, mesmo assim, com a melhora, eles relaxam. Relaxam e, relaxando, as recidivas são grandes. Outro problema, também, aqui, ainda, do fumo. O fumo tem trazido problemas. Não raro, doenças de asma são muito complicadas com o problema do fumo. O fumo tem trazido problemas sérios, sobretudo no que toca as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, do tipo enfisema, o câncer. Então, este é outro problema decorrente do fumo. Muitas pessoas vêm e realmente querem deixar de fumar. E, quando eu percebo que, realmente, essa vontade de deixar de fumar é consciente, eu me disponho a ajudá-los com a educação sanitária, dando uma certa assistência psicológica, porque o fumo condiciona dependência, tal como nós observamos com outras drogas, tipo maconha ou coisa desse tipo. Mas, e o doente sente, a fase, a fase de abstinência de um doente que fuma é uma coisa importante. E que as pessoas que não têm prática nisso podem subvalorizar. Mas, elas têm grande valor. E eu tenho a felicidade de dizer que, em nossas mãos, muitos doentes têm deixado de fumar. Nós temos uma boa experiência com isto. E mais, deixando de fumar exclusivamente por vontade, por uma assistência continuada. E essa assistência não é grande coisa. Você acompanhando o doente que quer deixar de fumar, por três meses, ele já está em condições de, sozinho, fazer a sua abstinência, concluir e, de tal modo, repugnar o cigarro. Isso é uma coisa muito interessante. porque, a rigor, nós não usamos medicação para deixar de fumar porque não acreditamos muito nisso. São drogas, geralmente, caras e que, no nosso modo de ver, não trazem grande contributo. Então, doutor Antônio, o senhor está com 85 anos e continua com uma rotina de trabalho bem intensa. É, na verdade, eu trabalho muito. Como é que é? Fala um pouquinho como é que é essa rotina do senhor. Ou seja, primeira coisa... Eu atendo todo dia. Primeira coisa, é que eu gosto de medicina. Essa é uma coisa. Eu gosto, eu sempre gostei. E, recentemente, eu escrevi um livro sobre a história da infectologia em Pernambuco em que há alguns trechinhos que eu falei de mim coisa que eu não gosto muito mas, por ali, eu deixei entender como eu fui e me considero por desta parte, um indivíduo vocacionado para a medicina. Faço medicina por prazer. Imagine que, nesta altura da vida, eu vibro com o que aparece por aqui, eu vibro com os sucessos, eu vibro com a convivência dos doentes e estamos em uma época também difícil porque os doentes, às vezes, reclamam muito dos planos que não recebem uma assistência que eles esperavam. Essas coisas que eu nem sei avaliar bem porque eu não me prendo muito a elas. Mas eu procuro dar ao doente uma assistência que eu considero respeitosa, decente e que eles merecem. O doente é um indivíduo necessitado. O doente é um indivíduo que precisa de ajuda. E esta coisa está muito séria ultimamente com a dilatação dos tempos de vida. Estamos vivendo muito. O que, na realidade, assim, crua, às vezes nem me parece muito vantajosa diante de tanto sofrimento que nós encontramos aqui em relação ao que os velhos sofrem. E entre este sofrimento está um terrível que é o da solidão. Velhos aqui, a nossa clientela de velhos é muito grande. Mas aqui é muito grande. O senhor acredita nisso que a sociedade brasileira não está preparada para tratar com as pessoas que envelhecem ou envelhecer com saúde é uma coisa que também... Olha, é muito sério isto porque, repito, pessoas que vêm aqui são tão desassistidas pela família, são tão desprezadas, vivem sós, todos trabalham e, às vezes, falta muito. As queixas são enormes. E essas queixas, às vezes, nos tocam porque elas são duras, são difíceis, são penosas. E isso é muito sério. Muito sério. Mas, mesmo assim, nós testamos, às vezes, diante de tanto sofrimento. Eu digo, então, viver vale a pena? A resposta que eu tenho é sempre positiva. Contudo, doutor, vale a pena viver. Maravilha. Vale a pena viver. Doutor Antônio, estamos chegando ao final aqui da entrevista. Queria agradecer sua atenção, sua generosidade por ter nos atendido aqui no seu local de trabalho. Agradecer e esperar uma próxima oportunidade para uma nova entrevista. Muito obrigado. Obrigado. O Memória da Medicina volta no próximo programa. Muito obrigado. 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 Obrigado.